Não quero mais, você vai me obrigar? Olha aqui pra mim! Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a mãe da Bia. Eu tava aqui editando o meu vídeo e tive uma super ideia. Uma ideia fantástica de trollagem com ela. Vou trollar a Beatriz, então acompanha o vídeo aí até o final pra ver o que que vai acontecer. Eu acho que ela vai ficar brava, vai ficar chateada. Vamos ver. Eu vou esconder a câmera aqui e vocês já vão saber o que que vai acontecer. Então, vamos lá. Beatriz! Vem aqui um pouquinho. Beatriz, é rápido. Rapidinho. Vem cá, senta aqui, eu quero conversar com você. É, largue seu celular. Senta aqui! Conversar um negócio com você. Eu tava editando o vídeo aqui e tava pensando uma coisa. O seu canal é mais canal de brincadeira, assim, não é? Tem as trollagem que eu faço, você faz, teu pai faz, né? Tem brincadeira e trollagem. Então, é um canal de diversão, né? É. Então, agora, como eu montei o meu canal de culinária, eu não tô gostando de gravar vídeo engraçado pro seu canal, entendeu? Por quê? Então, eu tava pensando assim, que daí eu não quero mais gravar. Então, se você for fazer algum cronograma, alguma coisa de vídeo essa semana, aí eu ia pedir pra você não me colocar. Porque também eu tenho... O meu canal é de culinária, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Os outros me veem séria, vai me ver dando risada. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu já tava... Quando a senhora criou o canal, ela já foi... Então, mas foi você que ficou falando pra me montar o canal. Eu sei, mas eu pensei assim, ela vai começar a crescer, vai querer se esforçar e vai largar o meu. Então, eu tenho que dar mais atenção pro meu canal. Mas a senhora tem tempo, sabe? Não, eu não tenho... Não, lógico que não, eu não tenho tempo. O meu canal é rápido, é bem rápido gravar pro meu canal. Então, eu não tô tendo tempo. Se as brincadeiras, ia só arrumar e pronto. Não, arrumar e pronto, mas daí eu tenho que mexer no seu, eu tenho que ajudar você a fazer as coisas. Né? Então, tá ficando muito pesado pra mim. O da senhora também é rapidão gravar. Não, não é rápido. Não, não é rápido. É rápido. Você vê que a gente demora umas duas horas pra gravar um vídeo. E olha lá, dependendo do que for fazer. Então, eu não quero mais. Não quero aí você ver, você grava com teu pai. Ou você arruma alguém pra gravar com você. Começa a gravar vlog. Não, não tem essa. Não tem essa. É, grava, começa a gravar vlog. Meu canal não é de vlog, mamãe. Não é, Beatriz. Mas, é o que eu não quero. Não quero mais e pronto, acabou. Você vai me obrigar? Não, não vou obrigar. Mas eu vou tentar colocar a verdade na cabeça do senhor. Porque o senhor tá falando maluquice. Desculpa. Então, Beatriz. Mas não, não é maluquice. Não é. Eu não querer mais gravar pro teu canal? É maluquice? O motivo, o motivo. Por quê? Então, por quê? Por causa disso, eu já falei. Não tem nada. Que o canal é de culinária. Daí, eu tô ali séria. Daí, os outros me veem no seu canal dando risada. Brincando. Entendeu? Então, a senhora vai me abandonar, assim. Não, não te abandonar, não. Eu posso te ajudar. Não, não. Eu posso te ajudar a fazer isso, aquilo. Mas eu não quero mais aparecer no seu canal. A senhora vai deixar o meu canal sem mundo. Não, não. Mas o canal, ele anda por causa... O canal é meu? O canal é teu, o canal não é meu. Me fala, todo mundo gosta da senhora. A senhora aparece, papai aparece, todo mundo gosta. Então, Beatriz, eu sei, mas... O que eu vou fazer? Dá uma dica do que eu vou fazer. É, você que vê. Você fica aí o dia inteiro. Não, você fica o dia inteiro no celular. Você não tem ideia de vídeo? Não tem ideia de vídeo sem mim? Não. Ah. A senhora vai... Ai, Beatriz, eu tô falando... Não, não é te abandonar, Beatriz. Beatriz, eu posso te ajudar, como eu sempre te ajudei. Como eu sempre te ajudei, mas eu não quero mais aparecer. Eu não quero mais aparecer. Não precisa ficar triste. Precisa ficar. Não, eu não tô triste por causa da senhora. Agora eu tô pensando o que eu vou fazer do meu canal. Então, Beatriz, ainda tem... Porque o foco do meu canal é brincadeira e essas trollagens. Esses negócios que a gente faz. Essas brincadeiras que a gente faz um com o outro. Então, Beatriz, mas daí você... Você pode gravar pro teu pai, você pode... Você vai gravar pro teu pai, você pode... Mas nós três. Então, Beatriz, mas ó, você já tá crescendo. Você já vai fazer... Mãe. Você já vai fazer 15 anos. Então, você também já tem que tá mudando. Meu público não é disso. Você já tem que tá mudando um pouco. Meu público não é de vlog. Meu público não é desses vídeos de maquiagem. Se fosse, eu gravava fácil. Vídeo por dia, assim. Eu posso fazer vídeo todos os dias, se fosse. Então, Beatriz, mas você pode fazer um teste. Você pode tentar. Tenta gravar. Mãe, eu já não tentei. Eu já não gravei vlog pro canal. Tá, Beatriz, mas não vai dar certo. Então, tá. Então, eu vou abandonar o meu canal. Então, eu não... Não, então eu vou abandonar o meu e dedicar só pro seu. Não, não consigo. Não consigo. Nossa, olha o papai. Tá muito difícil pra mim. Olha o papai. Olha ele. Mas eu tenho que cuidar de... Ele trabalha um monte e não tem que cuidar. E eu não trabalho. Eu não trabalho nessa casa aqui. Estão falando dele. Eu tenho que... Eu faço tudo nessa casa. Não trabalho dele. Ele trabalha cheio cansado em casa em 10 graus. Não me compara com teu pai, não. Não me compara com ele. Eu não compara com o meu também. Mas eu não quero gravar. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu tenho que cuidar de casa. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Não tá dando pra mim. Não tá dando. Tá muito pesado. Não, mas isso não é coisa... Tá muito pesado pra mim. Não é coisa... E você vê que eu tô postando um vídeo só por semana. E eu quero postar mais por isso. Eu tô torcendo muito pro canal da senhora. Muito. Às vezes eu não consigo demonstrar, mas eu tô muito. A senhora sabe que eu sempre quis que a senhora tivesse canal. Tô torcendo muito pra que a senhora cresça e bombe. Só que não é assim também. Então, desde o começo, quando o canal tava crescendo, a senhora vinha lá e me ajudava tudo. Aí, agora que a senhora tá com o canal da senhora que tava tendo um monte de visualização no meio, a senhora vai largar, assim. Tá no tijolo. É isso. A senhora vai me abandonar. A senhora vai deixar meu canal sem público. Não, não é te abandonar. Eu já falei. Eu só não quero. Eu quero o resto da minha vida. Então, mas eu... Por enquanto, meu público é esse. Aí, a senhora vai lá e larga, assim. Então, Beatriz, mas eu... Eu não tô falando pra senhora gravar tudo, então. Tudo bem. Não precisa gravar o tanto que a senhora tá gravando. Pra senhora ter mais tempo pra falar da senhora. Mas não abandonar, assim. Não é assim que funcionam as coisas. Então, Beatriz, mas eu tô falando, eu não vou abandonar. Em nenhum momento eu falei que eu ia abandonar. Eu não vou, não. Quer mais gravar ou o quê? Então, mas eu vou te ajudar. Te precisar ir no mercado comprar as coisas pra fazer vídeo. Ah, isso também é isso. Você vai? Você não vai. Pra fazer vídeo. Te ajudar a organizar as coisas. Entendeu? Arrumar, iluminação, essas coisas. Mamãe, tá. Beatriz, mas eu... Você vai me obrigar a fazer uma coisa que eu não quero? Mãe, a senhora faz o que eu quero. Você vai fazer? Então, Beatriz. Papai, olha a mamãe aqui. Ai, mamãe. Não tem mais ideia, boba. Ué, eu só falei pra ela que eu não quero mais aparecer no canal dela. Só isso que eu falei. Vem aqui, Beatriz. Vem aqui que eu quero terminar de conversar com você. As coisas não é assim, Beatriz. Pegue e sai assim sem conversar. Não vai conversar nesse juízo? Então tá bem. Ai, Beatriz. Tá aí, então. Quem foi? Meu, eu só falei pra ela que eu não quero mais aparecer no canal dela. Que eu tenho... Agora eu tenho o meu. Eu tô sem tempo. Não tenho tempo pra nada. Marquinho, não tenho tempo pra nada. Não, papai. Não, papai. Depois vocês conversam. Não, Marquinho. Não, eu tenho que terminar. Eu não tô tendo tempo. Marquinho, eu não tô tendo tempo pra mim. Eu não tenho tempo pra nada. Tá bom. Papai, não tem problema. A mamãe vai parar de gravar pro meu canal. Só que é complicado. Eu achei que fosse assim que não vai. Pode gravar alguns vídeos pra ela ter... Mais atenção no canal dela. Tá entendendo? Depois vocês conversam daí, meu. Ué? Vocês vão discutir com as ideias? Vai? Vou discutir, sim. Porque eu não quero mais. Eu não quero mais. Você vai me obrigar? Olha aqui pra mim. Foda. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Olha aqui. É mentira. É trollagem. É trollagem. Ah, nossa. Enganotei eu. Acha? É mentira. Olha aqui. É brincadeira dela. É brincadeira dela. É mentira. Olha aqui a câmera aqui, ó. Olha como é que coisa ali. Escondida aqui. Aí segura a câmera aí. Acha? Gente do céu. Caiu. Olha a cara dela. Meu Deus do céu. Olha o que coisa dela. Você acha que eu ia fazer um negócio desse com você? Você que ficou. Você que... Que praticamente ela fez crescer dois canais, né? Porque se não fosse você... Você acha que eu vou fazer um negócio desse com você? Nossa, Dani, eu assustei. Eu falei assim. Meu, nem ele. Nem o Marquinho sabia. Não, mas assim. É que não é muito problema. Tudo bem. Eu entendi o lado da senhora. Mas assim, a senhora chegar e falar assim. Ah, eu não vou mais gravar. Entendeu? Grava pelo menos um ou outro, né? Não, gente. Chorou. Eu gosto. Chorou, tá? Chorou. Eu gosto de aparecer nos vídeos. Antes, sinceramente, eu não gostava, não. Eu tinha vergonha. Agora já não tem mais muita vergonha, não. Eu tô chorando. Agora eu vou ser sem vergonha. É, agora eu sou sem vergonha. Mais uma trollagem concluída com sucesso. Ó, fiz até ela chorar. Meu, que dó. Você tá ficando uma cobra, hein, Dani? Tô. E aí, Cris? Essa moita virou uma cobra nesse negócio de trollagem aí, viu? E aí? Na finalinha, senhora. A senhora começou. Então tá bom. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Sem chororô. Hum, que dó. Tchau.